Isso, isso, isso. Não contavam com minha sucia? Esse é o Chapolin. E o senhor, então, tem a ousadia de levantar a mão para ele na minha presença? Olha, Chaves, eu te explicaria com muito prazer, mas não quero me alongar. Aqui estava com o Chaves e eu ainda peguei nela. Não espere-se a madruga. Não vale a pena. Do que está brincando, Chaves? Não se diz Gofete. Se diz Foguete. Gofete. Foguete. Gofete. Do 72? Do 73? Último modelo? Não deu. A minha mamãe quer saber se a senhora quer passar o ano novo lá em casa. Mas, olha só isso. A senhora está fazendo a barba? Tenho que reconhecer a... Grazinho. Tchau. E aí, aqui. E aí